gente a nossa receitinha do dia hoje estou vindo com mais uma receitinha de sabão em barra esse é com soda já tem essa receita no canal sem soda usando a boa de café tem um pedido aí nos comentários para fazer essa receitinha para vocês usando a soda então vamos aqui que a gente vai precisar para essa receita começar aqui com 1 litro de óleo de fritura gente aqui está devem no microondas por um minuto colocar aqui amor no que dê para pôr o dedo é aquele óleo de fritura de pit dog vou colocar aqui 250 ml de brancol aqui está tirando o cheiro desse óleo vamos aqui bem uma mudada na cor né vai ficar um sabão de café sem cheiro de óleo de fritura viu gente só aparecendo aqui o cheiro do café né um sabãozinho para louças aí ali eu tenho 150 gramas de soda e 100 ml de água para dissolver gente nós 140 ml de água para dissolver essa soda vou dar uma mexidinha aqui para a gente colocar a soda para dissolver gente vamos ver parece um carro que está chegando barulheira vamos ver se chegar muito perto eu não coloquei a soda ainda para parar só um minutinho gente voltei passou a barulheira olha isso agora eu vou colocar a nossa soda ali para se dissolver só mexer bem aqui para tirar o cheirão do óleo olha como que está bem cremoso olha aqui a nossa água fria colocar aqui na jarrinha que a gente vai despejar aqui e a soda colocar colocar aqui e tirar daqui gente olha isso deixa ela perdendo os gases ali olha isso bem longe da gente vamos deixar tá lá enquanto ela vai perdendo ali a gente volta aqui mexendo mais um pouco olha isso vamos fazer esse sabão no mesmo formatinho daquele sabão desengordurante sabão e oxigenada que a nossa abençoada rosana boa aventura mandou para a gente me inspirei nela viu vamos deixar crédito agradecimento aqui para ela viu olha isso olha isso perfeito quanto mais mexe gente mais aquele cheirão vai embora olha aqui se vocês tiverem um mix pode entrar pegando vamos ver a soda molha aqui a gente dá uma ajudada olha isso não se dissolveu completamente olha aqui tem que mexer e ficar transparente é bom colocar em uma vasilha mais funda né olha isso mais um pouquinho essa soda aqui gente esqueci de falar concentração viu 96 a 99% vou tá deixando para as outras quantidades aí também porcentagem gente quantidades já vai me doidando vamos ver já dissolveu completamente vamos colocar aqui com cuidado isso vamos aí cheguei assim e assim e aí 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 Não muito, né, gente? Porque não dá trabalho pra gente colocar nas forminhas. Vai mudando a cor, ó. Olha isso. Vai dar o ponto. Tem quente. Olha isso. Só mexer, gente. Só mexer. Se tiver o mixer, pode pegar. Essa mudança de cor é normal. Tá apresentando essa panificação. Olha isso. Vamos mais, gente. A Vânia esqueceu da iluminação aqui. Vamos ver. Agora eu vou ligar. Não posso parar aqui. Olha isso. O tempo, gente, seis minutos, viu? E ele tá querendo já dar o ponto. Olha isso. O ponto de doce de leite. Ó. O bichinho engrossando, ó. Vamos mais um pouquinho. Achei bem. Agora a gente vai colocar a nossa borra de café aqui, viu? Só dar mais um ponto. Tá dando as bolinhas, ó. Olha isso. Olha, as bolinhas é aquela... Quando o feijão tá dando ponto, gente. Olha isso. Vamos aqui. Temperatura ótima. Ó. Vamos mais um pouquinho, que o bichinho tá querendo parar de cair. Pra gente colocar aqui a nossa borra de café. Beleza. Parando de cair. Olha isso. Vendo? Vamos começar a colocar aqui. Vou pegar uma peneirinha. Vou tacar tipo... Olha isso. Vamos aqui. Vamos aqui. A gente tá colocando farinha no bolo. Olha que bonito. Gente, o bicho pesou. Tá grosso. Grosso, 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 grosso. O ponto muito rápido, né? E as forminhas estão ali tudo com óleo corporal, viu, gente? Vamos aqui passar. Vou pegar tudo. Isso aqui, gente, é a... Do quadro. Eu coloquei pra secar, viu? Esse pozinho aqui, a gente tá aproveitando tudo. É a borrinha que fica ali, a gente põe pra secar. Olha que bonito. Ele já tá no ponto. Ó. Aqui, ó. Não quer mais nada. Se quiser põe uma essência, mas aqui vai prevalecer, né? O cheirão do café, né, gente? Ó. Voltando aqui, já tá escuro. Só mais um pouquinho aqui. Vamos começar a colocar nas forminhas. Então, sabão pra louças, perfeito. Vamos começar. As forminhas já estão aqui passadas a óleo corporal. Engrossar, colocar mais grosso. Senão, senão, a gente não consegue colocar. Olha isso. Vamos aqui. É na marquinha. Olha isso. Deu uma meladinha na minha forma. Não tem problema. Vamos. Olha aqui. For mais linda. Muito rápido, né, gente? Olha aqui. Nove minutos. O bichinho deu ponto. Colocar mais essa aqui. Vou encher e já volto com vocês. Olha isso. Vou encher o restante aqui e já volto. E, gente, voltei aqui. Olha aqui. Já terminei de colocar nas forminhas. Agora eu vou deixar por 24 horas. Olha aqui. Vou dar uma rapadinha aqui. Coloquei tudo. Vocês viram, né? Que ele dá o ponto muito rápido. Se a gente mexer muito, não consegue colocar nas forminhas. Agora é só deixar endurecer. Ficou uma cor linda, né? Aproveitando até a boa do café que a gente jogar fora. Volto. Volto em 24 horas com vocês. Gente, voltei aqui com vocês com o nosso sabão, né? Usando a borra de café. Esse é um sabão pra louças. Olha o que eu fiz aqui. Peguei essa forminha. Coloquei um pouquinho de água fervendo. E coloquei as forminhas aqui. Estão super duro. Pra não quebrar na hora que a gente for desenformar. E queria estar deixando, gente, créditos e likes. Dessa forma que a gente tá colocando as forminhas aqui na água. Morna. Tá bem quente. Morna não. Bem quente. Pra não quebrar no fundo. Pro canal Roseleite. Ela tá colando no canalzinho dela essa ótima dica. Às vezes a gente vai tentar tirar a quebra. Porque não entrou álcool aqui na receita, né? É um sabão perfeito. Mas às vezes pra desenformar ele é meio... Quebra, né, gente? Então vamos entrar no canalzinho do canal Roseleite. Tá deixando todos os créditos, todos os likes pra ela. Dessa dica aqui. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Pra soltar o fundo. E aí a gente começar a tirar. Tá bom? Oi, gente. Olha aqui. Já comecei a tirar. Deixei um pouquinho na forminha. Passei pra cá. Aí deu uma esquentadinha, né? Deixa eu dar uma esfriadinha novamente. Só pra soltar. Olha aqui. Vamos aqui. Às vezes ainda gruda aqui na beira. A gente passou óleo corporal. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Vem com a faquinha. Olha isso. Soltando aqui. Normal. Isso. Olha isso. Afastou a gente vem, né? Deixa entrar aquele ar. Ó. Pra soltar totalmente. Foi. Tá soltando. Olha isso. Vai dando ar nela todinha e soltando a barrinha. Isso. O ar entrou. Olha isso aqui. Vamos ver aqui. As esquemosas, eles ficam perfeitos. Mas dá um trabalhinho pra te soltar. Olha isso. Olha aqui. Tá muito feio que é bonito. Deixa eu tirar as beirinhas aqui. Gente, ele ficou bem rusticão, viu? Uma cor linda, 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 linda. Olha aqui. Esse aqui tentou agarrar, gente. Nas beiras aqui, ó. Olha isso. Mas o que a Vânia faz? A Vânia é perfeccionista, né? Eu vou com a minha faquinha. Isso a gente pode fazer. Olha isso aqui, Vânia. Eu conserto tudo. Olha isso aqui. Tem que mostrar. Pode acontecer? Pode. Eu vou aqui, ó. Deixo lisinho novamente. Olha isso. Agarra. A gente, por mais que passe o óleo corporal, ainda agarra. O que a gente pode fazer isso? Porque ainda vai ficar no processo de cura, né? Mas tem que fazer agora, porque já tá muito seco. Olha isso. Pra ficar bonitinho. Olha isso. Pronto. Onde tinha imperfeição, a gente conserta. Olha isso aqui. Deixa eu voltar aqui, que a Vânia passou a faquinha muito funda aqui. Isso. Vou tirar aqui. Isso aqui depois já vai pra uma louça, né, gente? Só ensinando vocês. Olha isso. Pronto. Vou fechar o bichinho agora. 21 dias no processo de cura. Mas ficou bonito, né, gente? Com sabão escurão. Olha isso. Vou tirar o outro aqui. Vamos ver se ele já vai soltar. Um lado foi, o outro não. É normal. Aí a gente vem com a faquinha. Pra soltar. Olha isso. E o ar entrou. O ar entrou. O ar entrou. Já soltou melhor. Olha isso aqui. Ficou mais bonitinho isso aqui. Olha isso. Muito rústico, né, gente? Olha isso. O café é boa que a gente ia jogar fora. Aí o bichinho vai. Nem podia estar passando a mão. Foi feito com soda. Mas a pessoa é perfeccionista. Olha isso. A bundinha dele. Muito bonito. Agora, gente, aqui é deixando o processo de cura. Vânia, eu já posso usar? Não. Aqui é só o que ficou aqui na minha mãozinha. Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Vânia, faz de novo o teste da espuma. Será que esse sabão vai espumar? Então vamos aqui, ó. Será, gente? Sei não. Será? Só a beirinha que ficou ali, ó. Olha isso. Vai lavar a louça, gente. Vou enxágar aqui, ó. E não tem noção de fumeira. Olha isso. Gente, o seu sabão não quer sair da mão. Mas o indicado é deixar ele no descanso por 21 dias pra depois usar. Não vão querer já fazer, não. Já vou pôr ele pra lavar a louça, não. Tudo que é feito com soda tem que ficar no seu processo de descanso ali por 21 dias. Aí a gente pode sim usar, né? Ele é um sabão totalmente pra louças aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like no vídeo. É muito importante pro vídeo crescer mais aí. Compartilha a receitinha nas redes sociais. Siga o canal, gente. No Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal, tá bom? Que ele tá deixando um agradecimento desse vídeo. A nossa abençoada Rosana Boaventura. Me inspirei na receitinha dela, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.